E vem comigo pra mais um tutorial de um airdrop na rede SEI. Pessoal, é um airdrop que basicamente tá quase confirmado. Por que que eu sei, por que que o pessoal tá especulando bastante que vai ter um airdrop? Porque no próprio site tem um airdrop e um ranking de pontuação. Então aqui a gente tem um ranking de pontuação, tem um pessoal que tá fazendo as transações na rede pra acumular esses pontos, invites. Vem comigo que eu vou te ensinar a ganhar esses pontos e concorrer a esse airdrop da IACA barra SEI. Mas a carteira que a gente utiliza aqui é a Compass, tem algumas outras carteiras ali que também dá pra utilizar. Ela é uma carteira pra SEI em específico. Tá prometendo airdrop, já tem até na própria página aqui da IACA. Todos os links na descrição, vou deixar o link de invite lá também. Além de vocês me ajudarem, que leva diretamente pra esses sites. Vou deixar da carteira, vou deixar da SEI, vou deixar do Falsit, vou deixar aí da IACA. Tudo que vocês precisam está na descrição. Primeira coisa que a gente precisa fazer, baixar alguma carteira pra conectar na IACA. E aqui a gente tem três carteiras diferentes. Eu utilizo a Compass, mas você pode utilizar a Kepler, pode usar essa FIM. Cara, escolhe aí o que vocês acharem melhor. Eu tô utilizando a da Compass porque, cara, eu gostei mais. Deixei aqui o link da Compass pra vocês também, beleza? Então eu vou tirar esse site aqui da frente. Primeiro, eu vou conectar aqui com a Compass. Então, cara, cria uma carteira nova, guarda as chaves secretas. Isso é muito importante. Escreve num papel, anota a sua senha e tudo, mas não salva em nada que tenha conexão com a internet pra não sofrer nenhum tipo de hack. Segundo ponto, você conectou a sua carteira aqui. Eu já tô com a minha carteira conectada. Abre a sua Compass ou a carteira que você conectou e você vai clicar em Resave. Resave, ele vai te dar o link da sua carteira, né? O endereço da sua carteira. E você vai no Falsit. O Falsit, ele vai pedir pra você conectar aqui o seu Discord. Eu nem uso o Discord. Eu só uso o Discord só pra conectar nessas questões aí. E não tem nada demais. Ele só vai fazer uma conexão com o seu Discord e vai liberar aqui onde você conecta a sua carteira. Ou até mesmo coloca o endereço dela. Coloca o endereço aqui da minha carteira, clica em Next. Request Save. Como eu acabei de pedir, ele vai me falar. Olha isso, eu posso pedir amanhã às 3 horas da tarde. Então daqui 24 horas eu posso chegar aqui e pegar mais 5 unidades de Save. Então você vem aqui, faz o Falsit que eles vão te mandar o Save pra sua carteira. Eu já tenho aqui uma quantidade de Save na minha carteira. Tenho 10 dólares. Cara, isso aqui é um Falsit. Isso aqui não é nada real. Isso aqui eu não precisei colocar nada de dinheiro. É um airdrop de custo zero. Você não vai precisar gastar nada pra fazer esse airdrop. Então eles já te mandam ali, eles vão te mandar 5 Save. Eu já tenho 17 ali porque eu já fiz outros pedidos desse Falsit. Já faz alguns dias que eu estou trabalhando em cima desse airdrop. Então por isso que eu tenho mais ali de 5. Mas quando você pedir o Falsit, ele vai te mandar 5 Save. Chegou a sua Save, o que você vai fazer? Você vem em Swap. Primeiramente em Swap. Aqui vai estar travado em ACA. O que você faz? Você coloca Save. Você vai trocar Save por outros projetos. O SDC, o SDT, o Save, o Best Buy. Então eu vou trocar a minha quantidade de Save por o SDT. Vou colocar aqui 50%, tá? Você pode colocar 25%, 75%. Só que essa rede, ela cobra gás. E é muito gás nas transações, né? Vocês vão ver que se eu clicar em Swap, ele vai aqui fazer essa transação e vai me pedir a validação. Aqui ele está me pedindo 19 centavos. Tem hora que você entra aqui que você vai pagar 6 centavos, 7 centavos, 10 centavos. E em momentos de pico, provavelmente isso aqui aumenta. Como agora, está 19 centavos para validar essa transação. Lembrando que é todo o dinheiro fictício do Falsit. Sempre tem que ter o Save na carteira para realizar esses Swaps. Então, por isso que eu não coloco 100%. Ele vai me pedir o gás e não vai validar a transação. Aqui eu vou aprovar. Troquei Save por o SDT. E essas transações que você vai fazendo, já bateu certo ali. E eu volto lá para o Airdrop. Se eu não me engano, estava com 410 pontos. E daqui a pouco ele atualiza. Se eu não me engano, é 10, 20 pontos por transação. Você vai fazendo esses Swaps aí, ele vai... Enfim, vocês já entenderam como é que funciona essa situação, né? O que eu posso fazer aqui? Eu vou pegar a Yaka agora. Colocar aqui 75% Yaka. E eu vou fazendo esses Swaps. Por que eu vou fazendo esses Swaps, pessoal? A gente vai trocando essas moedas e vai gerando transações na rede. Essas transações, elas contam muito para o Airdrop e para o sistema de pontuação. Só que além disso, a gente pode também trabalhar na Liquid. Que basicamente é a pool de liquidez. Eu peguei o SDT. Peguei Yaka agora. O que eu posso fazer com esses dois projetos, né? Eu posso vir aqui em Pools. E eu posso simplesmente pegar aqui Yaka, o SDT. Olha que legal. Eu entro aqui nessa pool de liquidez. Deposito. Coloco o máximo de Yaka que eu tenho. Ele vai pegar uma parte ali em o SDT. E eu deposito. Aqui eu estou pegando. Além dos trades, além dos Swaps que a gente faz ali na parte do Swap. A gente pega as moedas que a gente colocou na carteira. Através do Swap. E provém liquidez na pool. Então é mais um tipo de interação com a rede. Que é muito legal. Você tem que fazer Swap. Tem que fazer esses Swaps também na pool de liquidez. Tem que jogar essas criptos ali para a pool de liquidez. Que é bem interessante. E isso vai contando mais pontos. E os pontos eles vão subindo aqui. Pode demorar um pouquinho para atualizar. Mas eles logo, logo vão atualizando. Tá. Não contabilizou. Mas logo, logo ele vai aumentando esses pontos aqui. E isso é bem interessante. Essas duas tasks que estão disponíveis. Prestem bem atenção pessoal. O tempo vai passar. E provavelmente eles vão liberar Launchpad, Vault, Lock, Incentive. E vai ter outras tarefas a serem concluídas. Por enquanto a gente tem essas duas. Essa aqui eu já completei. Essa aqui eu ainda estou tentando descobrir como é que completa isso aqui. Então eu tenho que completar aí quatro Swaps em pools específicas. Eu não estou entendendo como é que eu completo isso aí. Mas eu estou basicamente fazendo essas interações. E fazendo essas interações eu já completei essa aqui. Essa segunda task. Então fica aí pessoal. Faça essas atividades. Essas interações com a rede. Swap. Provem liquidez na pool aqui. E vai valer muito a pena. Eu já estava terminando de editar o vídeo. E me lembrei do Zeale. Essa aqui basicamente é as quests do Zeale. Vai precisar entrar no quest do Zeale. E conectar o seu Discord. Criar uma conta. Conectar sua carteira. Enfim. Isso aqui é muito simples de você fazer. Aqui a gente vai ter outro ranking pessoal. É necessário que vocês façam as tasks. Cara. Aqui tem só tasks que eu basicamente não consigo mais completar. Só com as tasks fáceis. Que é só você dar o claim. Pegar e simplesmente recolher as XP dessas tasks. Eu vou deixar o link aí. Faça isso aqui também que vale muito a pena. Que são as quests do projeto no Zeale. Aqui também tem outro sistema de ranking. Pode ver que com as tasks fáceis. Que eu só simplesmente dei claim. Eu fiquei em... Já estou na posição 68 de mais de 4.200 participantes. Então estou entre os 10%. Que é bem interessante também. E façam essas quests. Porque essas quests elas contam bastante. Para basicamente o airdrop também. Tem vários airdrops que saem aqui pela própria Zeale. Inclusive tem um do Nova Dex. Eu vou trazer ele reformulado aqui no canal. É outro airdrop bem interessante. Que eu estou muito bem posicionado no ranking. Aqui ele já fala airdrops e tokens não são garantidos. Mas é um projeto aí que está prometendo basicamente isso. Estou no ranking 600 de quase 50 mil pessoas. Então eu vou deixar também o link para vocês desse Yaka Finance na Zeale. Completa essas tasks aqui. Que é muito simples de completar. Tá pessoal? Se eu não me engano esse aqui da Yaka só era da claim. Num monte de tweet e like lá. É bem simples. Quando você conectar a primeira vez aqui. Vocês vão entender do que eu estou falando. Porque vai ter muito mais tasks do que tem aqui. Tem poucas na minha porque eu já dei claim em várias. Vou deixar esse link também na descrição. Tem gente falando que está para sair aí um airdrop nessa rede. Pode variar de 2 a 4 mil dólares. Eu acho meio difícil para um airdrop gratuito. Mas isso depende muito do ranking de pontuação aqui do airdrop. Então se você quiser pegar seu código de referência. Pega aqui e mande para outras pessoas. Tente mais pontos na rede. Que logo logo talvez saia esse airdrop. E a gente acabe ganhando uma graninha ali. Só por usar nessa testnet da SEI. Se inscreva no canal. Comenta aí se o vídeo foi útil para vocês. Se vocês entenderam o procedimento. Se está com alguma dúvida. Deixe aí nos comentários que a gente interage. E se ajuda né. Uma mão lava a outra. Tamo junto. Até a próxima. Se eu tiver mais algum airdrop para trazer para vocês. Eu trago. Eu ia trazer o da Zeta. Mas pelo que eu vi o da Zeta já saiu alguns meses atrás. Tamo junto. Até a próxima. E é nóis. Tchau. Tchau.